Olá, estudiantes, como estão? Eu sou a prof. Adriana, então, e vamos a mais uma classe de língua espanhola para a primeira série da Enseiança Média. Vamos começar? Muito bem, nesta classe vamos ver. Nossa aula de hoje tem o título Os Países Hispano-Falantes, então os países que falam a língua espanhola. Vamos ver, então, os países hispanohablantes e o Tratado de Tordesilhas. Então, vamos ver os países que falam espanhol e um pouquinho sobre o Tratado de Tordesilhas. Os objetivos da nossa aula? Conhecer os países hispanohablantes e reflexionar sobre suas culturas e analisar a canção 300 quilos. Vamos começar? Reflexiona. O espanhol se fala somente na Espanha. Então, o espanhol é falado somente na Espanha? E se o espanhol chegou à América com a colonização, por que no Brasil não falamos espanhol? Então, se o espanhol chegou à América quando a mesma estava sendo colonizada, por que no Brasil a gente não fala espanhol? Vamos ver? O espanhol é a segunda língua mais falada do mundo. Então, o espanhol é a segunda língua mais falada do mundo. Muitas pessoas creem que o espanhol só se fala na Europa, na Espanha e na América. Mas o verdadeiro é que a língua se fala nos seis continentes, a única língua oficial em todos estes países. Então, muitas pessoas acreditam que o espanhol é falado só na Espanha, na Europa e na América. Mas o que as pessoas não sabem é que a língua espanhola é falada nos seis continentes, mesmo que não seja como língua oficial em todos os países. Então, aqui nós temos, mostrando no mapa, em rojo, perdão, onde o espanhol é a língua oficial ou cooficial. Em naranja, não oficial, mas ampliamente estendida. E em verde, não oficial, mas muito difundida no sistema escolar, nestas localidades e no Brasil. Então, ele é língua oficial e cooficial na região que está em vermelho. Não oficial, mas amplamente estendida nas regiões em laranja. E não oficial, mas muito difundida no sistema escolar, nas regiões que estão em verde. Quais são, então, os países que falam espanhol? Quais são os países que falam espanhol? No mundo, há 21 países que falam espanhol como língua oficial. A maioria estão ubicados em Sudamérica e Centroamérica. Mas também há, em minoria, falantes na Europa e África. Isto é o resultado do colonialismo espanhol que dominou boa parte desses continentes. Então, no mundo, há 21 países que têm o espanhol como língua oficial. A maioria estão localizados na América do Sul e na América Central. Mas também, em minoria, temos falantes na Europa e na África. Isto é o resultado da colonização, do colonialismo espanhol que dominou boa parte desses continentes. Então, novamente, nós temos aqui um mapa mostrando os países hispanohablantes. Os 21 países onde o espanhol é língua oficial. Temos aqui a região da América, né? Desde a América do Norte até aqui a América do Sul. Mas também temos na Europa e na África. Na América do Norte, temos o México. Na Europa, temos a Espanha. Na África, temos a Guiné Equatorial. Então, na América do Norte, nós temos o México. Na Europa, nós temos a Espanha. E na África, nós temos a Guiné Equatorial. E na América Central, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panamá. E na América do Sul, temos a Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Uruguai e Venezuela. Então, esses são os países, os 21 países que têm o espanhol como língua oficial distribuídos na América do Norte, na Europa, na África, na América Central e na América do Sul. Agora, vamos fazer uma atividade. Senhala, V para verdadeiro ou F para falso? Então, vocês vão assinar, né? V para verdadeiro ou F para falso? Entra, A. O espanhol se fala somente na América. A B. Há hablantes da língua espanhola em todos os seis continentes. E a C. Há no mundo 21 países que têm o espanhol como língua oficial. Vou dar uns minutinhos para vocês responderem e a gente já volta para corrigir juntos. Música 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 E então, pessoal, respondendo. Vamos saber como se quedou. A. O espanhol é falado somente na América? No. Esfalça. Vimos, né? Que o espanhol é falado em diversas áreas do mundo. A. A. Existem falantes da língua espanhola em todos os seis continentes? Verdadeiro. A. 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 Existem no mundo 21 países que têm o espanhol como língua oficial. Verdadeiro também. Então, a A é falsa, a B e a C é verdadeiro. Muito bem. A. A. Identifica os países hispanohablantes que estão ubicados na América do Sul. Então, identifique ali, entre as opções que a gente tem, os países que são hispanohablantes, que falam a língua espanhola, que estão localizados na América do Sul. Vou dar uns minutinhos para vocês lerem com calma as alternativas e a gente já volta para corrigir. A. 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 B. Se inscreva. E então, bem tranquilo também. Quais são então os países que falam espanhol que estão localizados na América do Sul? La C, Chile. La E, Peru. E la F, Bolívia. Então, as alternativas corretas são la C, la D e la F. Bueno? Agora, qual é o único país da América do Norte onde o espanhol é língua oficial? Qual é o único país da América do Norte onde o espanhol é língua oficial? Bem tranquilinho também, uns minutinhos para vocês lerem as opções e a gente já volta para corrigir. A C, Chile. A C, Chile. Qual é o país da América do Norte onde a língua espanhola é a língua oficial? La C, el México. Então, o México é o único país da América do Norte onde o espanhol é língua oficial. É o único país lá da América do Norte que a gente viu que tem o espanhol como a língua oficial. Muito bem. Mira a seguinte letra da canção. Vamos ler agora a letra de uma canção. A canção, 300 quilos de los coyotes. Isso é uma canção que vai dedicada a todos os países que entram dentro do área do que se é dado em chamar a cultura latina. Países como o Peru, Guatemala, Honduras, Chile. 300 quilos de pueblos latinos. Todos os pueblos hermanos. Todos os sur-americanos. Recordamos a Cuba, Portugal, Brasil, El Salvador, México, México, Distrito Federal, Nicaragua. Então, essa é uma canção que vai dedicada a todos os países que entram dentro da área do que é chamado de cultura latina. Países como o Peru, Guatemala, Honduras, Chile. São 300 quilos de povos latinos. Todos os povos irmãos. Todos os sul-americanos. Recordamos Cuba, Portugal, Brasil, El Salvador, México, Distrito Federal e Nicaragua. 300 quilos de pueblos latinos. Todos os pueblos hermanos. Todos os sul-americanos. Também queremos recordar a Puerto Rico, Venezuela, Colômbia, Ecuador, Quito. A todos os centros latinos de Nova York. Al centro venezuelano de Estocolmo. Al centro galego de Buenos Aires. Então, também queremos recordar a Puerto Rico, Venezuela, Colômbia, Ecuador, Quito. E todos os centros latinos de Nova York. Centro venezuelano de Estocolmo. Centro galego de Buenos Aires. Então, essa é a canção 300 quilos da banda Los Coyotes. Os Coyotes, né? É uma canção que se refere aos povos latinos. De acordo com a canção, señala as alternativas correctas. A, os centros latinos de Nova York, por exemplo, muestran que a cultura latina se difunde e se relaciona com outras culturas no mundo. B, a palavra quilos, no contexto da canção, significa o alcance da banda Los Coyotes. C, um país é chamado latino quando comparte semeranças culturais. Então, de acordo com a canção que a gente acabou de analisar a letra, né? Analisem aqui as alternativas e assinalem quais são as corretas. Vou dar uns minutinhos para vocês responderem e a gente já volta. A, os centros latinos de Nova York, a gente já volta. A, os centros latinos de Nova York, a gente já volta. E então, pessoal? Já responderam? Vamos a ser la corrección. De acordo com a canção, assinale as alternativas corretas. A letra A, os centros latinos de Nova York, por exemplo, mostra que a cultura latina se difunde e se relaciona com outras culturas no mundo. Então, se Nova York não faz parte dos locais que a gente viu que a língua espanhola é uma língua oficial e tudo mais, ele não faz parte dos países latinos que a gente sempre fala. Por que ele está na canção? Sim, ele está ali na canção para mostrar que a cultura latina se difunde e se relaciona com outras culturas no mundo. Então, nós temos centros latinos em Nova York, porque a cultura latina também está presente lá em Nova York. Lá B, a palavra quilos no contexto da canção significa o alcance da banda Os Coyotes? Não, a palavra quilos no contexto da canção está significando milhões de latinos. Então, lá na canção são 300 quilos, 300 milhões de povos latinos. Então, a letra B não é uma alternativa correta. E lá C? Um país é chamado latino quando compartilha semelhanças culturais. Então, aqui nós temos, completando a resposta da letra A. Por que Nova York pode se relacionar com a questão da cultura? Porque os países chamados latinos são os países que compartilham semelhanças culturais. Tranquilo? Então, as alternativas corretas, a A e a C. Por que se inclui a Brasil e Portugal na canção se estes países não têm o espanhol como língua oficial? Então, vamos reler aqui o trechinho lá da canção que tinha falando sobre Portugal e Brasil. Recordamos a Cuba, Portugal, Brasil, El Salvador, México, Distrito Federal, Nicaragua. Então, por que o Brasil e Portugal estão inclusos nessa canção se eles não são países que têm o espanhol como língua oficial? Pensem um pouquinho e a gente já volta para conversar sobre isso. Música 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 E então, pessoal, por que será que Brasil e Portugal estavam inclusos na canção sobre os povos latinos? Porque também são países latinos. Isto é, sua língua, o português, deriva do latim e sua cultura se assemelha à cultura hispano-latina. Então, eles estão também presentes na canção porque eles também são países latinos. Nós também fazemos parte dos povos latinos. Isso é, a nossa língua portuguesa também deriva do latim, assim como a língua espanhola. E a nossa cultura se assemelha à cultura dos países latinos, hispano-latinos, né? Latinos da parte que falam espanhol. Então, por isso, nós estamos inclusos na canção lá. Brasil e Portugal estão inclusos na canção. Então, se o espanhol é o idioma oficial da maioria dos países da América, por que não falamos espanhol no Brasil? Então, vimos agora que o Brasil também é um país latino, foi colonizado, também faz parte da América, foi colonizado pelos povos lá. Também tem a língua originada do latim. Por que nós, no Brasil, não falamos a língua espanhola? O território da América do Sul foi disputado por Portugal e Espanha. Os dois povos firmaram um tratado chamado Tratado de Tordesillas, que foi um documento firmado em junho de 1494, onde os dois povos delimitaram, através de uma linha imaginária, as posições portuguesas e espanholas no novo continente. Então, o território da América do Sul, ele foi disputado por Portugal e Espanha. Os dois povos firmaram um tratado chamado Tratado de Tordesillas. Eles assinaram lá um tratado, que foi um documento, que eles assinaram em junho de 1494, onde os dois povos delimitaram, através de uma linha imaginária, as posses portuguesas e espanholas no novo continente. Então, essa é a linha imaginária do Tratado de Tordesillas, onde ficou uma parte para a Espanha e outra parte para Portugal. Por isso, então, por lo tanto, nós, outros brasileiros, tuvimos nosso território colonizado por os portugueses. Por isso, nossa língua oficial é o português. Então, nós temos o português como língua oficial, porque a parte onde ficava o Brasil, né, ficou para os portugueses, então, fomos colonizados pelos portugueses e, consequentemente, ficamos com a língua oficial deles. Então, o Brasil é um dos únicos países da América do Sul, né, cuja língua materna não é a língua espanhola, juntamente com o Guaiana, a Guaiana francesa e o Suriname. Tranquilo? Então, vamos fazer um quiz. Qual é o único país do continente africano onde o espanhol é a língua oficial? E, lá, dois. El Salvador pertence a... Leiam aí com calma as alternativas. Respondo que eu já volto para corrigir com vocês. Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. O único país do continente africano onde o espanhol é língua oficial, vimos que é la Guinea Equatorial. Então, a primeira alternativa. E El Salvador pertenece a América del Sur, América del Norte ou América Central. Vimos, então, que El Salvador pertence a América Central. Então, assim ficou. Número 1, a alternativa A. E número 2, a alternativa C. Então, esta foi a nossa classe. Que vimos os países hispanohablantes. Então, nós vimos os países que falam a língua espanhola. Vimos um pouco sobre o tratado de tortillas. E a cultura latina. Com a canção 300 quilos de los coyotes. Esta, então, foi a nossa classe. Muitas graças por sua atenção e até a próxima. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri